Onde as mina tem os pés menos judiados, tá ligado? Não fica aquele bagulho de um pisando no pé do outro Encontrei o pé que o Rafael tava afim O bagulho não tá pintadinho A ruim tá um pouquinho marrom Mas isso daí é fácil de resolver Eu vou tirar uma foto do seu pé Vai precisar do Face Truque Face Truque no pé dela Firmeza, esse é o pezinho perfeito Será que ele vai gostar do resto? Vamos descobrir agora, devagarzinho Vai mostrando Qual que é seu nome? Meu nome é Ingrid Seu nome é bonito, viu? Obrigada Cadê seu namorado? Não veio Uma boa candidata, já tem o pé que o cara gosta Você topa se cadastrar no Face Truque? Conhecer esse cara? Pensa bem O cara é rico, hein? Eu topo Qual vai ser seu nome no Face Truque? A Ingrid Stefania mesmo O que você procura? Uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente Mostra pra ele agora a foto desse pé Já subi a foto, olha aí Um pezinho bonitinho Terceira e última dica do perfil de Rafael, por favor Rafael, o que você mais admira numa mulher? Elegância e estilo Fica tranquilo que aqui elegância é o que não está faltando, como você pode perceber Olha aqui, olha que beleza, olha que elegância Um vestido preto é realmente algo muito comum Então eu acho que eu prefiro, de repente, algo mais florido Muito do elegante, verdade ou mentira? Verdade Tá fazendo sucesso na balada Você tem seu namorado? Não Tá afim dela? Ah, noidinho, ela já tem um pretendente Fazer o que, né, cara? Beleza Realmente, uma mulher muito elegante, muito requisitada Já conheceu algum dia algum cara pela internet? Não Mas coragem não falta Não falta Topo fazer o seu cadastro no FaceTruque? Topo Aê! Mica, eu vou tirar a foto do vestido dela Qual vai ser o seu nome na internet, no FaceTruque? Bianca Quantos anos você tem? Dois Quanto você calma? Trinta e seis Elegante, mas muito da mentirosa Já tô com as três aqui, Cristian Pior Agora é só fazer o teste e decidir qual das três eu levo Se você não levasse a menina pra uma balada, onde você levaria? Vou dar uma volta no parque Eles adoram fazer rolê no parque Você gosta de algodão doce? Gosto Gosta de maçã do amor? Gosto A Ingrid, a Camila e a Bianca vão ter que fazer a prova da maçã do amor Vamos colocar a legenda aqui agora no FaceTruque Telespectador já sabe qual é a nossa brincadeira E o Rafael vai sair com uma das três A menina que comer a maçã do amor mais rápido Pode pegar sua maçã do amor, minha querida Vamos ver, vamos ver quem vai comer a maçã do amor mais rápido Elas vão degustando a maçã do amor Quem tiver mais ímpeto nessa competição vai conhecer o Rafael Como é que tá a maçã do amor, Ingrid? Bianca, por enquanto, destroçando a maçã do amor Vai lá, Camila Olha a Bianca Não, é a maçã do amor Ela tá achando uma coisa... Nossa É uma cebola Vai deixar você com um hálito super refrescante pra beijar o Rafael Tempo esgotado Olha o bafo Cebola do amor Tá horrível isso aqui, é um cheiro isso aqui Olha como tá a situação da Bianca Olha como tá a situação da Camila Toda lambuzada na cara Quem vai conhecer o Rafael essa noite... É a Bianca Escovar o dente antes Infelizmente, vai sem escovar os dentes Cristian Pior Em alguns instantes, nós nos encontramos no Borba Gato Para um encontro entre Bianca Bafo de Cebola E Rafael Vamo, 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 Rafinha A gente vai levar dois amigos pra torcer Mas eles não vão abrir a boca pra falar Essa moça é bonita, feia Devidamente vendada Bianca Já estamos a caminho do Borba Gato Ai, gente, tem que mostrar que é conversível Como é que foi comer aquela cebola? Tava gostosa? Horrível Cristian Pior Acabei de chegar com a Bianca aqui Vou descer A gente se encontra ali no Borba Gato Como está a expectativa, menino? Máxima Tá ansiosa? Tô O caminhoneiro gostou de você, ó Olha quem tá aqui Tá muito louco, Snoop Love Vou apresentar agora pra você Essa menina de 18 anos de idade Ele queria uma mina elegante Sente a elegância da Bianca Não, ela tem atributos O que você mais quer num homem? Sinceridade O bagulho mais difícil que tem Hoje, quem escolhe? O Rafael Ele tem um carro Suas vizinhas vão pular da laje de inveja Adoro Fica bêbado fácil Dá pra pegar dinheiro na carteira e tudo Ai, adoro Cupizete Ana Paula O que você achou da nossa Bianca de 18 anos de idade? Tem elegância, tem estilo O que você achou do bofe, Thaís Bianca? Bom, hein? Lindo! Com a boca, mano Nossa, sério Valeu Olha Calma, ô Aêêêêêêê Dá um brinde aqui Cadê? Eu não consegue brindar Olha que bagaria O garoto tá olhando a hora no relógio com a fenda, mano Tô muito bem, mano, velho Não, fala primeiro, vem viajar O que eu mais gostei em você é seu bafo de cinema Jura, mas é muito difícil Não se não me jura Não Não, não é difícil Bafo de cebola, velho Beija de novo, mano Vem saindo no barba gato Dá sua boquinha aqui Ae Bianca, o que você achou do beijo do Rafael? Fora o bafo de cachaça, é bom O que você achou do beijo dela? De 1 a 10, tirando o bafo de cebola 8 Atenção, não virem ainda Calma, chegou o grande momento Quer ver ele ou não? Quero, né? Você quer vê-la? Não vejo a hora A hora chegou Virou Já com vocês Que isso, pai? Ai, que bêbado Não Faça a pergunta Cutuca ou compartilha? Cutucar é que vai cutucar Compartilhar é entregar pra Deus Compartilha Tenho dois amigos maravilhosos pra ela aqui Filho da mãe Eu acho que você merece coisa muito melhor do que esse vagabundo Ele não fez meu perfil Na boa Ele é cansado E até a próxima semana com mais um Face Truck O amor até bolado Beijo, tchau galera O que ele tá fazendo? Jesus do céu Molhou todos os amigos dele E aí, caro Telespec Ficou com vontade de entrar na nossa rede social? Quer que o Pânico te ajude a encontrar alguém para amar E quem sabe dar uma cutucada bem bacaninha? Então, inscreva-se pela nossa página oficial no Facebook Anote aí Facebook.com Barra Programa Pânico Semana que vem Tem mais Face Truck Agora vamos direto com o Besgo e Tucano Hulk para as baladas de campo Muita diversão lá Vai, solta aí É na esquerda É na esquerda, Besgo Para, freia, para Chegamos aqui em mais uma balada do Spring Break 2012 Aqui diretamente do Pânico na Bunge Você é nosso convidado à balada a partir de agora Spring Break Eu quero bailar Toda a noite Baila, baila, bailando Baila, baila, bailando Ei Por favor, turn aqui Meu Deus, que festa é essa? Meu Deus Microfonadinha do vovô Repartiria isso Você gosta de microfonada? Eu perguntei no quarto, não aqui Tá louco Não, tô com duas loirona aqui, não vem não, Mochecha Dá licença Spring Break That's how we doing it New York in the building All I sing that rag Ei, yo Spring Break, yo Spring Break, yeah Spring Break, yo Everybody put your hands up Yeah, that's it Eu quero entrevistar mulheres What time you start to drink here? Oh my God Ela nem sabe, ela não tem noção A best part of the sparring Sex? Yeah Ah With us? What? Ela deu uma mirada pra barriga do vesgo What part of your body do you prefer? My heart Eu também, vesgo Eu também adorei isso aqui Show the tattoo here, please Olha o fio cheiroso Olha o fio vesgo Olha o tamanho do fio cheiroso, gente Show your feet Show your feet A primeira brasilena que mostra Ela é maravilhosa, ela entrou no espírito do Spring Break Come on É de modo, tá seguindo Como é que tá o alfinete? Feliz que o seu filho agora tá fazendo o Marcelo Tais Olha isso Muito belo É verdade Não tem aqui, tem aqui Let me secar o cabelo O que é da cabelo? Icones do Corinthians Biro 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 Party Biro Biro Party Biro Biro Party Rocks, cabrones I have a video on YouTube Come on, come on Last year, this time I have a video with you guys on YouTube We were? Yeah There was me and my friends We were making out And then we were saying Abraça-me, besa-me E castiga-me, papacito We'll teach you how to say like a Silvio Santos And say, ha Hai Say what? Mamma, oi Hai Ok Ok Big black cat Spring Break Say go vovô Spring Break Don't have age to go to the Spring Break Absolutly I hear kissing at you, girl All the time Olha só a balada A gente gritou Spring Break Matia Spring Break Tira a porta da balada Where from? Boston Boston Que tá aqui mesmo Vamos selecionar Work here No You go to the night club with bikini? Sim Eu não sei se é uma balada Se é um clube Se é a festa da piscina É uma coisa que a gente se confunde Yeah